Oi galera aí ó mais um videozinho aí colocando folha de couve-flor gente os porquinhos da índia todo mundo comendo folhas de couve-flor de coloforma aí desculpa folhagem de repolho aí deu uma chuva mais ou menos um pouquinho o chão uma refrescadinha aí ó baixinho comendo aí ó folha de couve-flor ó a minha aí pretinha tudo a mesma né como que eles comem ó essa folha é muito boa também coisa diferente né rapaz da feira colocou aí eu fui lá pegar um pouquinho essas folhas aí de couve-flor umas mangas também mas a manga tá um pouco meio podre aí vai não vou levar não nem sei se dizem com minha manga né pode ser que come mas tá aí ó folhagem é muito boa né muito muito nutritivo pessoal tem pouquinho da índia aí ó pode gostar de dar essas folhagem para eles aí beleza galerinha não deixem de dar essas coisas não eu peguei um pouquinho de capim lá fora na bolsa né peguei uma bolsa meio essas folhagens aí joguei um pouco para as galinhas com os pintinhos os porquinhos aí de filhotes que estão lá dentro lá na frente do vieiro e aí todo mundo tá comendo também ó pequenininho aqui e machinho como como e aí e aí e aí e aí e aí eu jogo mais quando tiver acabando essas eu jogo mais e vão comendo já bote também gosta mas já botei essa hora tá descansando e aí e aí ali ó dá para vocês verem entre o cano ali ó e se mexer tá vendo ó e aqui sentiu cheiro dessas folhagens estão vindo a ilha lá e aí 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 comendo e aí e aí eu acho que eu vou ter um faro forte tava lá dentro o buraco da toca ele fez ele apareceu ali o seu faro na vida é isso aí todo mundo aí comendo um pedaço de pão para comer aí mas seja um pão inteiro para eles aqui eles vão lá comer de novo pão comer ação só que ganhou filhotinhos aqui de baixo preta ela vem pra cá se alimentar vai ficar mais saudável que bem ou mal acaba sentindo um pouquinho três filhotes acho que tem mais três das outras bote junto com ela também tava todo mundo amando nela então força muito né aí a filha tinha na frente e aqui uns dias eu vou começar a trazer pra cá quando eles crescerem mais quase o tamanho desse tamanho dessa branquinha aqui coloca eles aqui acho que vai chover que tá atrovejando então eles comeram bem aí ó tão comendo ainda folha de couve-flor bastante folha e eles acabam com ela e assim tem a mocinha comendo pão ali ó tá bem ativa uma coisinha bem esperta todo mundo aí é de boa se a chuva é boa que deu uma refrescada que também molhou o capim para pegar mais força e mais bonito o sol acaba atrapalhando ele ficar verdinho muito quente não chove né então um pouco é isso aí que eu no canal compartilhe com os amigos deixe seu like forte abraço a todos estão ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí